Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não sei se eu vou ver se entro, não. Mas, bem-vindos, é Minecraft Overpower. E porque não percebeu o último vídeo pra esse, eu curtei o cabelo. É, eu sei que literalmente não mudou nada, é, eu curtei o cabelo. Eu só tirei um pouco aqui de cima porque o cabelo tava parando pra cima, sei lá, não sei. Quem percebeu, comenta aí. E quem não percebeu, comenta aí também. Eu duvido quem tem percebido, sério. Enfim, do último vídeo pra cá, nós fizemos a nossa primeira singularidade, que foi a singularidade do Jazz Ghost. Então, se você não tá ligado, eu vou baixar no canal aqui, meu amiguinho. Tá sendo bem legal, eu tô conseguindo postar overpower todo dia e eu tô muito feliz com isso. E eu tô percebendo que a galera tá voltando a assistir, então isso tá deixando mais animado ainda. Então, ó, se você tinha parado de assistir e você voltou, comenta aí, deixa o gostei. Mas comenta que é uma importante que eu tenho todos os comentários, tá sendo bem legal ler, beleza? Enfim, fizemos aqui a nossa singularidade do Jazz Ghost, que usa mais de 10 mil carnes de porco esquentada, que é o Midas, né, do Jazz. E foi top, mano. E como a gente tinha muita carne de porco, porque tinha duas crates cheias aqui em cima, acabou que fez outra. Então, a gente tem mais uma singularidade do Jazz e tem 7.815. Significa que mais 2.100 carnes de porco, a gente tem mais uma singularidade do Jazz. Então, pra ser sincero, eu nem vou tirar daqui, eu vou deixar aqui pra formar mais. Porém, eu preciso fazer, sabe o que, galera? Eu preciso arrumar mais carne. Então, por enquanto aqui vai ficar vazio, vamos lá ligar de novo a nossa farm pra nós pegar um bilhão de carne e daí formar mais singularidade. Ih, quase aqui na produção, meu Deus do céu. Meu Deus, só de colocar aqui já pegou um montão de coisa, olha isso. Ai, que tava no soper, né? Enfim, vou deixar essa outra caixa aqui também pra formar depois com o tempo. Vamos ligar o nosso mob spawner, ligar o ventilador e pronto, está ligada a nossa farm de novo. Em breve, não agora, não tem necessidade, eu vou colocar ela pra funcionar numa compact machine, daí fica bem mais legal. Enfim, por agora, vamos tirar todas essas carnes que eu vou precisar. Vamos tirar esses item aqui também, porque ele está aqui. Esse estelo aqui, na real, já vou jogar eles fora, porque eles são inúteis. Se desse, eu até fazia, tipo, não nascer esse estelo no modpack, porque eles são muito inúteis, de verdade. Enfim, temos algumas carnage, vamos botar elas pra esquentar, galera. Boa, dei uma acelerada aqui na fornalha pra pegar todo o que a gente tinha no inventário. Vamos colocá-las aqui já, deu quantas? 8.450, é, o que tem aqui não vai chegar a 10.000 não, mas vai chegar perto pelo menos. Enfim, vamos deixar essa singularidade que nós já fizemos por aqui. Tá, calma, não acabou de hoje pra hoje, está acontecendo muita coisa. Bom, a primeira é que a gente ficou sem energia. Por mais que a nossa geração de energia seja boa, a gente ficou sem energia. O que me obrigou a fazer uma geração de energia só pra cá. Tipo, eu tinha que pegar a energia que estava aqui e colocar aqui pra ligar o nosso sistema de baú. Aí, obviamente, eu não vou ficar parado esperando resolver, né? Eu fui atrás do problema. O que eu descobri é que a nossa mineradora, ela estava consumindo toda a nossa energia e ela lotou os baús. Peraí, vamos lá pra mostrar o que aconteceu na real. Oi, gente, cadê os funcionários que estavam cuidando aqui da obra? Oi, vaca. Opa, fica aqui. Tudo bom? Como foi cuidar da obra? Tem mais algum funcionário aqui? Tinha o senhor porco. Senhor porco, salve. Enfim, galera, nossa mineradora chegou a lotar. Eu tive que limitar o nosso plug aqui, ó, pra pegar 10 RF por tic, gente. Olha aqui, ó. Eu tive que limitar quanta energia ele ia pegar porque senão ia ficar louco aqui, ó. E tem mais minério pra minerar aqui. Eu não entendo como tem tanto minério aqui. Não faz sentido. Enfim, sem deixar a máquina contínua minerando como vocês estão vendo aqui, né? Porém, como vocês também estão vendo, ela está usando muita energia e ela está usando toda a nossa energia assim. Mas a gente já resolve isso. Por agora, vamos resolver outra coisinha que é, na real, vamos limitar aqui pra 500 é um número bom, né? Não, vamos deixar 1000 o limite. Vamos deixar 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Por enquanto, ele vai tentar puxar 1000, mas não vai conseguir, mas relaxa. Vamos dar uma olhada nesses minérios que a gente pegou. Gente, foi um dia só. Foi um dia da vida real. Meu Deus, não foi nem 24 horas. Caraca. Bom, tem muita coisa aqui, mas o que eu acho que é muito importante mesmo é os diamantes. Bom, de qualquer forma, todos os minérios são úteis. Então vamos pra casa pra gente pegar eles. Calma aí, calma aí. Vamos pegar uma cardboard box aqui de boaça e vamos colocar ela aqui. Tira o envelope dela e o nosso sistema, se tudo der certo, é, deu certo. Ele vai começar a chupar todos os itens aqui do baú. Então daqui a pouco não vai ter nada. E depois a gente vai lá e liga a mineradora de novo. Bom, continuando aqui sobre o problema da mineradora de energia, eu estava olhando e esses cabos aqui, eles são legais e tal, porém, eles só passam 480 RF por tic. Tanto que aqui é bem difícil passar um pouco disso, né? Então o meu plano é o seguinte, eu estava olhando aqui, olha, Energy Conduit. Tem um Energy Conduit que é o próximo desse que ele passa 5.120 por tic. E ele não é tão caro. A gente já tem os Conduit Binder, só vai faltar o Energetic Alloy. E pra fazer ele, eu estava olhando aqui, é muito barato. Eu preciso de redstone, ouro e glowstone. É tipo, muito barato. Então vamos fazer, por que não? Ó, vou pegar aqui ó, redstone, ouro e glowstone. Pronto, temos 6 de cada, já vai ser o suficiente. E bom, eu não tenho uma Alloy Furnace do Ender I.O. Então vamos usar o do Pupu que ele deixa, que eu tô ligado. A gente aproveita e vê se ele recebeu o nosso presente. Olha, o nosso baú ainda tá aqui. Então acho que o Apu ainda não recebeu o nosso presente. Caraca, mano. Então ele não entrou desde então. Enfim, se você quiser saber qual que é o presente, passa no último vídeo aí que tá da hora, hein? Enfim, cadê a Alloy Furnace do Pupu? Ah, aqui ó, é a Alloy Smelter. Eu falei tudo errado, gente, desculpa. A energia do Apu é baseada em carvão e ele não tem. Vamos pegar os carvão, calma aí. É bom que nós já dá uns carvão de presente pra ele, né? Então, olha que legal, gente. O Apu, ele tá meio que sem energia aqui. Eu vou dar 47 carvão pra ele, mas não vai ficar uns 45 na hora. E em troca de usar a fornelha dele. Então, tipo, tô ajudando todo mundo. Olha que legal. Boa foi. Nossa, a Alloy Smelter é lenta, é lenta. Ô maquininha lenta. Enfim, o que importa é que tá feito. Então, se a gente vem aqui... Fizemos 16 cabos aqui. E agora, se eu colocar todos os cabos aqui, é pra funcionar tudo bem melhor. Eu espero. Tomara, né? Boa, carreguei todas as máquinas e agora tá conseguindo mandar quantos por tique? Vamos ver. Bom, agora ele tá mandando direitinho, mas por que ele não tá mandando mais que isso? Olha, fazendo a matemática da quantidade de geração de energia, era pra tá mandando pelo menos 500 e pouco. Aqui tá pegando 12 RF por tique, tá de boa. Vamos tirar o limite da mineradora e vamos ver como que vai ficar. Se bem que a mineradora, ela tá cheia, né, já que tá sem baú, né? Pronto, galera, esvaziei nosso baú e tamo quase lotando o nosso último HD. Geral, tem que fazer mais um baú. Mas tá de buenas. Por agora, vamos fazer outra coisa que vai ser vim aqui na mineradora. E ela tá pegando os minérios aqui, pá e tal. Tô vendo aqui, bem legal, mas vamos parar ela. Oxe, os minérios que ela pegou continua dentro dela. Bom, isso é bom, né? Vamos levar ela pra outro lugar pra minerar. E olha lá, mano, uma vaca de ouro. Mano, cara, é uma vaca de ouro? Eu acho que eu vou levar ela. Mano, não dá pra desperdiçar uma vaca de ouro, tá ligado? Pronto, galera, me decidi. Eu vou deixar a nossa mineradora aqui. Ela tá até que longe de casa, não vou mentir, não. Volta aqui, não é pra correr, não. Só tenho você de vaca de ouro, carma. Beleza, agora a gente bota aqui a nossa digital miner, né? De boaça, bota energia nela, né? Bom, já vou aproveitar, vou jogar alguns minérios fora. Tipo, alguns minérios que eu já tenho toda hora e não sei que não vou precisar. Aí, boa, já aproveitei de dar uma mini limpada nela aqui, né? Agora o esquema é o seguinte, a gente vem aqui e start. Tem bastante coisa pra minerar, tudo bem. E ele tá puxando quantos de energia? 480 é o máximo que ele tá puxando. Beleza, beleza. Bom, por enquanto tá tudo certo pra mim, eu não vou reclamar de nada. Na real, eu até sei porque ele não tá puxando mais, quer ver? Ele não tá puxando mais, por causa que simplesmente o nosso flux plug está numa bateria que só passa isso de energia. Então se eu pegar o nosso flux plug, colocar ele aqui, não falei? Tá bom, galera, vamos fazer aqui uma farinha de pegar vaca, pra nós pegar aquela vaca de ouro lá, aquela coisa importante. E vamos dar início ao nosso objetivo do episódio de hoje. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo uma coisa, eu acho que é de boa. Manda o canal pra um amigo e pede pra ele comentar que veio por você. Só isso, só isso. Eu quero muito chegar a 500 mil inscritos a mais das minhas maiores metas do canal no momento. Então, o único jeito é o canal crescendo. Então, se vocês quiserem divulgar aí, mano, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que fizer isso e se não fizer, tá de boa também, beleza? Enfim, vamos vir aqui na mineradora, pegar nossa vaca de ouro. Boa, tá bom, eu não sei se eu comecei com vocês, mas no vídeo de hoje eu quero dar início à singularidade de EXP. A singularidade de EXP é uma singularidade levemente complicada de se fazer, porque pra fazer ela, eu preciso fazer um enchanter do extra utilities, colocar energia e misturar ouro e lápis lazuli. E bom, pra fazer isso, eu tenho algumas formas, né? Enfim, pra fazer ela, vai um certo trabalhinho. Então, antes de eu começar, deixa eu ver uma coisinha simples aqui. Eu tava olhando aqui na lista dos crafts do jogo, tem uma máquina que se chama Ingotiformer. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela. Se eu não me engano, se eu pegar carvão e pulverizar, ou quer dizer, se eu esquentar o carvão, ele vai virar grafite. Se pulverizar, ele vai virar semente de grafite, correto? Isso, ele vira grafite, beleza. Tá, eu pego as ingotes de grafite, pulverizo, e com isso eu tenho grafite dust. Beleza, funcionou exatamente como eu imaginei, perfeito. Com os nossos grafite dust em mão, a gente pode fazer quatro desse negócio de plástico aqui. E tá indo, tá indo, tá bom. Bom, o próximo é ferro boron negócio, que é steel e boron. Eu acho que eu tenho os dois, steel. Bom, boron eu sei que eu tenho. Esquentar dez na fornalha aqui. E o steel eu faço como? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não lembro. Pra fazer o steel, eu boto dez ferro aqui com carvão. Acelera o tempo, né, porque nós não é bobo. Pega o resultado e faz aqui de novo. Vai virar steel blend. Daí é só esquentar. Boa, temos dez barras de steel e dez barras de boron. A gente vem na base do nosso migo pupu, mistura as duas barras. Beleza. Gente, percebi que tava meio chato fazendo as barrinha, então fui lá, fiz mais uma barra que a pessoa fez na casa do Apu. Blá, 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 blá. E tamo aqui pronto. Beleza. Ah, e só pra avisar, aquela primeira barra que nós fizemos com vocês, ela dava duas. Olha que legal, né? Enfim, temos aqui a nossa turga loja já e eu deixei pra fazer com vocês o machine chassis. Então vamos fazer o machine chassis e temos aqui o nosso ingotiformer. Legal, né? Vamos colocar ele aonde? Vamos deixar ele aqui, por enquanto. Acho que tem um lugar legal. Tá, eu acho que ele não recebe energia desse mod, então vamos colocar ele aqui. Aqui ele recebe? Ah, ele não precisa de energia. Então, na teoria, se eu vier aqui, fizer o concreto cinza, pegar os trigo lá embaixo, né, também. Boa, fizemos aqui o nosso cal stall. Tá, na teoria, se eu botar esse cabo aqui pra inserir e colocar essa máquina da vaca... Colocar ela aqui, colocar nossa vaquita de ouro e colocar pra extrair com sempre ativo. Toda hora que poder usar a vaca, ele vai extrair o ouro e vai mandar pra cá, né? Até acelerar aqui pra testar. Tá, então, só com esse sistema simples, automaticamente vai estar gerando ouro. Ok, 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 ok. Ó, tamo gerando ouro aqui. Pra singularidade de XP, a gente não precisa só de ouro, a gente vai precisar também de lápis lazuli. Porém, pra lápis lazuli é um pouquinho mais fácil. Pra ele, a gente tem que fazer uma galinha de lápis lazuli. E pra fazer uma galinha de lápis lazuli, eu preciso de uma galinha. Então, calma aí que eu tenho que pegar uma galinha. Olha que engraçado. Oi, galinha. Olá. É engraçado que, tipo, é muito fácil achar galinha. Dei bem quando eu preciso. Eu não acho. Barulho de galinha. Opa, opa. Galinha, vem. Boa, galinha. Você tá livre por enquanto. Beleza, então, só colocar uma galinha aqui no meio e pronto. Galinha de lápis lazuli. Agora, com ela, é aquele sistema chato. Eu vou colocar ela aqui, pode ser com essa galinha mesmo. Vou colocar semente e eu vou procriando até virar uma galinha azul de um nível alto. Porém, vocês já viram isso em vários vídeos. Então, é um processo bem chato e lento. Então, eu só vou sair pelo mapa quebrando semente com a Aspa Clínica, quebra várias. E daí, eu vou voltando conforme vai passando o tempo, beleza? Galera, passou um bom, belo, gigantesco, mire tempo. E já temos a galinha aqui, ó. Já tem até uma solta aqui, ó. Você quer o quê? Dá pra ver o nível? Tiro 1, essa aqui. Cadê? Eu soltei. Eu não soltei pouca galinha em Tiro 1. Você quer o quê? Vai ficar marcando Tiro 1 todas? Acho que, acho que buga quando eu solto as galinhas, gente. Mas então, eu soltei algumas das galinhas aqui, gente. Eu libertei algumas das coitadas. Porque assim, a maioria das galinhas vira item e daí quando elas estão no nível que não é 10, 10, 10, não tem porque manter elas, né? De jogar fora. Eu não me sinto muito bem. Daí, tipo, ó, aqui tem várias 10, 10, 10 que sobrou. Tem algumas que eu guardo, eu solto aqui pelo mapa. Me sinto mal de jogar fora ou ficar largando como item. Enfim, já arrumei um pouquinho do processo aqui, que é o seguinte. O ouro vem pra cá, ele vem pra cá como líquido e ele vira barra, beleza. A galinha vem aqui, ela gera lápis... Nossa, ela gera rápido. Ela gera lápis azul e ele desce pra cá, que ele vai ter só a função de extrair. E aqui vai ter a função de extrair também sempre ativo. Que aqui no meio, eu quero fazer um crafter. Então, deixa eu ver se consigo fazer um crafter aqui, ó. Eu até pesquisei, eu quero fazer um crafter Tiro 1. Eu acho que é o que já dá pro que a gente precisa. Então, vamos fazer um crafter Tiro 1. E eu acho que ele vai ser o suficiente pra nós. Bom, nesse caso aqui, eu vou tirar o nosso email em corte bus daqui. E na real, eu acho que eu tenho que mudar essa máquina de lugar. É, é, eu vou mudar tudo de lugar rapidão, galera. Calma aí, então. Preciso de algum bloco de apoio. Ué, dropou aqui um lápis azul? Bom, vou pegar uns andesitos aqui, que é uma coisa que eu tenho bastante. Vamos ver se vai estar certinho. Tá pra extrair, sempre ativo. Aqui tá pra inserir, sempre ativo. Aqui tá pra extrair, sempre ativo. Tá, eu acho que tá tudo certo. E como aqui só extrai item, não vai extrair fluido, isso vai pegar as barras de ouro. Então, na teoria, se eu vier aqui colocar uma auto crafter, vai dar bom também. Quebra esses andesitos aqui, né? E daí, aqui era pra inserir itens. Por que não tá inserindo? Vamos ver. Beleza, tá inserindo itens. Se bem que, na real, eu acho que eu tô fazendo um bang errado aqui, galera. Calma aí. Vamos inventar um livro aqui. Pode ser com nível 1 mesmo? Tô nem aí. Vamos pra casa. Tá, bota o livro aqui e vai dar uma enchanter. E agora ele tá pegando o nosso ouro e nosso lápis lazuli e juntando aqui. Perfeito, perfeito. Tá funcionando. Agora nós pegamos o conduíte. Pode ser o mais básico mesmo. Não tem porque passar muita energia pra cá. E pronto, a máquina tá sendo carregada. Tá bom, saquei. Galera, a enchanter, ela precisa de uma mesa de encantamento de livros em volta dela. Caraca, eu havia esquecido. Carma aí, carma aí. Bom, vou pegar nossa parte do Toque Suave e vamos lá naquela vila pegar algumas bookshelves então, galera. Carma aí, carma aí. Nesse vídeo aqui, gente, eu tô tentando tirar algumas partes que, tipo, eu sei que vocês já conhecem. Por causa que senão vai ficar muito gigante esse vídeo. Ele tá bem maior do que eu imaginava. Meu Deus do céu, tem muita coisa nele. Olha, se a gente tiver gostando, então deixa o gostei pra ajudar o Mano Lajota, beleza? Galera, acontece que lá naquela vila não tinha muito não, pra ser sincero. Tinha pouquíssimos. Deu só seis. Eu não preciso de que mais que seis, eu acredito. Bom, eu tenho couro, então eu acho que dá pra fazer. Eu tenho cana de açúcar também, então é pra dar. Ó, deu 21 livros que vai dar mais... Ó, deu mais bookshelves, olha que legal. Tá bom, temos 13. Não sei se dá o suficiente, mas não custa tentar, né? Já que é uma máquina meio complexa, eu acho que vou ter que fazer pra cá. E eu vi que vocês comentaram no vídeo pra eu fazer uma sala de máquinas, galera. Acho que eu vou precisar mesmo. Tá, eu acho que assim já vai funcionar. Vamos torcer pra que sim. Sem empurrar as leis já vai funcionar. Tá, gente, eu vou atrás de mais couro ou mais estante e vou ver até quanto que precisa. E daí daqui a pouquinho eu volto, peraí. Galera, finalmente. Se passou um bom tempo, um tempo gigantesco. Eu tive que mexer com vários botes que eu tenho dificuldade. De exemplo, o Applied, descobri umas coisas legais do Andreu que eu não sabia sobre ele, tipo, colocar dois tubos diferentes no mesmo negócio. Mas outra hora eu mostro pra vocês. Mas funcionou. Eu tô muito satisfeito com o resultado e tô muito feliz. Mas já vou deixar bem claro. Quem tem toque, karma, eu vou arrumar, eu vou arrumar, tá bom? E quem viu o vídeo até aqui gostaria de comentar se boinha. E se você tá vendo até aqui, você é novo, mano, significa que você tá gostando. Então deixa o gostei e se inscreve no canal pra apoiar o Mano Lajota, beleza, mano? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês o resultado da nossa farm de XP colossal. 24 horas funcional, 100% eficaz em nenhum custo de trabalho. 100%. E esse é o resultado da nossa farm colossal de XP pra fazer a singularidade de XP do Avaritia. Olha só que da hora. Deixa eu explicar pra vocês como que funciona, galera. Aqui a vaga solta o ouro, como vocês já sabiam, né? O ouro vem pra cá, ele entra pra cá como líquido, sai daqui como barra. A partir do momento que ele sai como barra, ele já vem pra enchanter, que aqui embaixo já tem nossas galinhas girando lápis azul e que também já puxa pra enchanter. Assim que puxou os dois itens, eles vêm pra cá com a nossa energia que tá do nosso flux point, que tá gastando bem pouquinho, pessoal, nem vai afetar. Por que você tem que colocar um flux point pra carregar a chunk aqui, ó. Ó, que tá sendo quase tudo carregado, menos essa parte. Porque, ó, ali tem um flux point que tá carregando essa área e daí agora tá carregando essa área. Então aqui tudo está carregado, então sem problemas. Enfim, continuando. Vai passar pra cá energia, vai passar pra cá os itens e quando terminar, ele vai gerar uma barra a cada 10 segundos. Quando gerar a barra, temos aqui um ME Import Bus, que eu fiz mais um do Applied, que ele vai funcionar esse cabo também. Ele vai puxar tudo pra cá. Eu acho que deve ter algum jeito melhor de fazer, mas ainda tô aprendendo usar o Applied, beleza, galera? E depois que ele puxar, vai vir pra cá. E nesse tempinho, já temos quarenta e uma enchente de ingotes. Diz que eu perdi umas seis, sete, sem querer. Enfim, não tem problema, porque tá girando a AFK infinita sem parar. E com isso, conforme eu terminar minha singularidade de carninha de porco me sentir confiante, eu posso começar a fazer de XP ou eu posso fazer mais um quanto o compressor. Mas deixa pra outra hora isso. Enfim, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixe de gostar. E vejo vocês no próximo vídeo. Se mais, falou e oba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.